Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Obrigado por estarem aqui no canal. Antes de mais, se ainda não és inscrito, subscreve aí embaixo e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Faz também like e comenta, é muito importante. Se quiseres, segue-me também nas redes sociais. Então, hoje temos aqui o nosso amigo Pedro. Ele foi dar aqui uma volta bicicleta aqui na zona e basicamente cagou a bicicleta toda. Então vamos dar aqui uma limpeza aqui na bicicleta. Queres explicar um bocado o que bicicleta é que é e essas coisas? Ah, é assim. Bicicleta é uma Santa Cruz, já tem uns aninhos. É uma bicicleta de XC, uma bicicleta que também sobe e desce bem. Portanto, o que eu vim também fazer para aqui para a zona foi descer, descer com fartura. Está assim, o tempo está úmido, está bom. Está um bocado menoso, não é? Está mesmo por raro. O que é que a gente vamos fazer aqui? A traseira da bicicleta, da parte da transmissão, é o que se suja mais. É o mais difícil de limpar, principalmente sem desmontar. E a ideia é limpar isto com o mínimo esforço possível, de forma a conseguir garantir que a transmissão dura mais quilómetros, faz mais quilómetros. É, dá para ver que está aqui bastante suja de tipo de areias e tudo mais. Para estas alturas, o que nós costumamos fazer é o quê? Colocar óleo de tempo úmido, em que a viscosidade é maior, ele agarra-se mais à corrente, mas também agarra mais porcaria. Mas o que ele vai garantir é que com a água ele não se dissolve e continua a fazer o efeito que é suposto relativamente à passagem de mudanças. Como consequência, suja-se muito mais do que um óleo de tempo seco, mas vamos arrancar a fazer exatamente isso. Ter cuidado com os links, a bicicleta é de suspensão total, tem os links, tem os regulamentos, não poderemos abusar a limpar a zona dos regulamentos, porque podemos estragar e é bastante caro. Então, vamos lá experimentar aqui o produto, começa aí a aplicar então, vais aplicar em que zona? Bom, aplicar no quadro todo, na parte onde está mais suja. Pá, tentar, como também não conheço, tentar não andar muito na zona dos discos, é um dos problemas na limpeza das bicicletas, principalmente deste género de bicicleta com discos de travão, é cair gordura nos discos, contamina as pastilhas e é um filme. É um problema. Para depois voltar a travar em condições, mas vou-lhe dar principalmente nas zonas que estão mais sujas, que é a escora, a parte de trás, onde vai parar a lama toda. Bem, pensei. O pessoal que anda com bicicletas de ciclismo poupa-se muito mais, poupa-me muito mais material. Sim, no mato é sempre ponto de esforço. O material dura muito mais do que o pessoal do ciclismo e nós estragamos muito, muito material. Aqui a tal zona que eu estava a falar, a zona do link. Deixa eu lá mostrar aí a tal pormenor. Este é um poupa-se ali. É o ponto forte da bicicleta, portanto, é natural. Está bastante sujo até ali. É, acumula. Vem com a roda e vem cá cair de novo. Vai tudo parar aí. Já. Se calhar vamos começar aqui a passar um paninho nisto, ver o que é que sai daqui. Então, passar aqui o paninho para ver como é que fica. Sim. A partida fica com um bom aspecto. Vias deixar de atuar mais um bocadito. Achas? Sim. Olha só. Estas partes. Olha lá, está a sair tudo? Sim. Está a sair tudo bastante bem. Se sair assim, na transmissão, cinco estrelas. Ó, escorreu tudo, olha lá. É? Impocável. Mas aí ficou brutal. Não, tipo, escorreu. Estás a ver? Escorreu tudo. Levou tudo atrás. Não, levou tudo. Olha aqui, olha aqui também. Ainda não passei aqui. Olha aí. Aí. Gelou-me esse lugar. Eu meti aqui. Ainda está aqui a areia. Deixa lá passar. Olha lá. É. Ali saiu tudo. Impocável. Limpo, limpo, limpo. O que é que tens a dizer em comparação com outros produtos que tenhas usado? O que eu costumo utilizar é de um daqueles supermercados low cost. Também, olha. Malto tem de se orientar, não é? É, é assim. Mas não é malto todo. A única diferença é que não é direto como aqui. Eu tenho que passar a água primeiro, tenho que passar o produto, a seguir passo a água. Uma coisa de bom é que realmente não me contamina aqui a zona do disco, mas dá muito mais trabalho do que eu estou a ter agora. Sem dúvida nenhuma. Aqui é só estou a passar o pano. Este é o último passo do processo com outros produtos. No entanto, já fiz três ou quatro antes deste. Eu estou a fazê-lo direto. Este é o segundo passo, que é só passar. Já foi a aplicação do produto e só passar. Bastante satisfeito. Aqui, se calhar, vamos ter que pintar com um bocadinho de água. Sim, mas isto passa-se ali a mangueira. Não é tão acessível a nível de... com as mãos. Estás a perceber. Sim, sim, sim. Mas se quiseres, está ali a pistola de pressão também. Não, mas com pressão não. Está mais está ali a mangueira. Não convém. Porque o que é que acontece? Arrancas muita coisa, mas também empurras. Pois. A água também empurra. Manda lá para dentro. E entra a água, se calhar, para onde não deve também. Exatamente. Isto depois é assim. Desconheço relativamente a outros sistemas. Já tive outras bicicletas com suspensão total que não tinham o que esta tem. Esta bicicleta tem aqui o que muitos camiões e outros têm, que é um ponto, aqui no link, na parte de trás. Nesse pivô tens uma entrada para lubrificação. Aliás, aqui tens dois até. De um lado e do outro do link. Exatamente, de um lado e do outro do link. E em princípio, esta zona não entra nada porque de volta e meia eu estou a injetar. Sim, para sair a porcaria toda. Sai a porcaria toda, está sempre lubrificado, está sempre bom. Agora, por exemplo, estas partes que aqui estão, destes regulamentos que aqui estão, já não levam massa da mesma maneira. Eu tenho que desmontar tudo para lubrificar e então voltar a montar. Este não, eu não preciso de fazer nada aqui em baixo. É impecável. Mas, é pá, aqui o produtozinho e que tchau, da mesma maneira. É a morda o faca aí toda. Olha lá. Pronto, estamos agora a aplicar aqui na cassete. Este produto tem de ser diluído, mas aqui para a zona da corrente e da cassete, é pá, podem utilizar puro, eles aconselham a usar puro caso seja complicado tirar a porcaria. E é o que está a acontecer. Podem ver, já está ali meio escuro. Portanto, a porcaria está realmente a sair. Sim, mas isso vai sair mesmo é quando a gente vai passar água. Sim, para passar a água. Depois vai chegar um bocadinho. É mesmo bom. Mas pronto, o resto da bicicleta, podem ver, ainda nem passamos por água e já está praticamente toda limpa. E aqui até se ouvei as areias. Deixa-me lá aplicar ali mais um bocadinho naquela zona, assim ali no meio. Penso que agora é deixar de atuar um bocadinho. É, acho que é 3 a 5 minutos. É, aqui também é uma zona onde acumula muita porcaria. Eu lembro-me quando andava o caminho, apesar de não ser nada XPTO, tinha de andar sempre para limpar isso. Eu na altura, à pobre, era WD-40s e companhia para dizer que... agarrar a porcaria e siga a olear a corrente com um oleozinho da treta. Agora vamos dar aqui uma passagem d'água. Vamos ver se isso aí já não se molha. Olha lá, é que beleza. Ela está toda brilhante. Ela está toda brilhante. Vamos então aqui ver. Já está impecável. Ainda se nota ali uma outra porcaria, mas... Opa! Mas já não tem nada a ver com o que estava. Ter que arrancar isto de fora cada vez que o... Pá, também há alguma coisa. Podes aplicar mais um pouco de produto, não é? Sim. Eles precisam para testar os travões. Pá, eu não sei como é que eles estão. Portanto, já vamos ver como é que eles ficam. Se realmente fica alguma coisa agarrada. Sim, se afeta ou não, não é? Pá, a coisa que eu não prescindo é que os travões travarem em condições. Pois, isso é como nos carros. Pá, não é? Convém ter a travagem sempre impecável. Eu não... É pá, deste lado dá para ver ali tudo espetacular. Vamos tentar fazer aqui um zoomzito para vocês verem. Pá, impecável. Olhem bem isto. Parece nova. É que não estás bem a ver aqui na imagem, tipo, está mesmo brutal. Olhem lá. Um branquinho. Casão, estava todo cagado. Cheio de... De bodão. Borra mesmo. Mistura entre terra e óleo. Aqui estás a ver que está mais encrustada. Sim. Vamos aplicar aqui um pouco mais. Que é o que... É isso, calhar dá para pousar a mangueira de pressão, não? Sim. Aqui a ideia é tirar mesmo esta parte mais agarrada. Sim, porque isso é tipo massa. Massa é sempre mais complicado tirar que propriamente uma... Óleo. Um óleozito, uma camada fina de óleo. Vou mudar aqui mais um bocadinho. Mas aqui ficou bom. Ficou bom. Sim. Este óleo que eu uso é muito espesso. Mesmo muito espesso. Muito difícil de tirar, não é? É mesmo para não sair, para estar a chover a potes. E... Um gajo não ficar a me arraso. Bem pessoal, já temos a bicicleta toda limpa. Já teve a secar ali ao sol. Vejam só como é que isto ficou. Tirou a porcaria toda. Por causa o produto é porreiro. Olhem bem. Ali no meio que tinha aquela terra toda. Olhem só. Desapareceu tudo. Aqui também. Eu acho que ficou com o resultado muito bom. Olhem para isto. Ficou nova. Ficou nova. Isto é preciso é ter atenção. Não aplicar nos travões, não é Pedro? Sim. Não convém aplicar nos travões. Sim. De resto fica impecável. Agora, vamos fazer aqui uma aplicação de um produto para dar brilho. Eu não vou aplicar na transmissão. Sim. Se é brilho, é apenas em zonas onde... Onde seja para dar brilho. Mas acho engraçado também, já agora se quiseres ver aqui. Não tive cuidado nenhum com os pneus. Parece que... E eu não tive atenção nenhuma porque são pneus, são para andar no chão, não é? Sim. Mas tem as reentrâncias todas. Tudo, tudo, tudo. Impecável. Por causa nem uma aranha de terra lá ficou. Olha ali. Aquele ali está mais sujo porque andou no chão, agora para vir aqui para dentro da garagem. Mas este que ficou no ar, que não tocou no chão, ficou novo. Tem um bocado. Novo. Sim, este aqui tem umas areitas, mas foi o que andou, exatamente. Vai ficar bonito. Cheira bem. Isso é importante. A gente estava a falar há bocado aí um shampoo que cheira tipo meio a remédio. Ou pastilha elástica. Mas remédio bom. Aqueles xaropes que a gente gostava de tomar quando era fruto. Isso é aplicado direto e esperar 3 minutos e depois passar o pano. Então agora vamos fazer a limpeza. Só passar o pano. Deixa lá e ver aí como é que está a ficar aí o brilho. Fica bom, pô. Está a ficar impecável. Fica mesmo bom. Aqui é diferente. Isto é uma borracha. Isto é uma borracha, uma película. É, película de proteção. Portanto, agora, nas zonas onde é o carbono mesmo, que é aqui, nota-se perfeitamente. Não, está muito bom. O cabimento está mesmo bom. Aí também tem película, não? Não. Aqui em cima não. Tem em baixo. Ah, sim, mas dá para ver o brilho. Isto também é uma bicicleta com alguns anos já. Dez anos quase. Não se pode esperar que esteja aí com o brilho de saída de fábrica, mas dá para perceber que está muito bom. Aqui a suspensão da Fox. Nossa senhora. Vai precisar aí de uma reparaçãozinha. Manutenção. Não é reparação. É manutenção. Como tudo, precisa sempre de estar sempre em cima das coisas. O que a gente quer aqui é fazer rápido, barato e bem. E que fique bem. Bem, agora que temos a bicicleta toda limpa e já toda brilhante, vamos tratar aqui do selim. É uma zona de fricção. É uma zona que está sempre em contato e vai perdendo ao longo do tempo. Mesmo a pele vai ficando com as características alteradas devido a isso mesmo. Soor, apanha sol, apanha água, apanha tudo. E vamos testar, vamos ver como é que fica. Dar aqui um bocado de tratamento à pele. De resto, pá, estou muito, muito satisfeito. Mas muito satisfeito mesmo. Bons resultados. Os resultados são tão bons que nem me apetece sujar a bicicleta. Não sei. Pá, vai ficar em casa lá pendurada só para eu olhar para ela. Exposição. E lembrar-me de como é que ela era quando era nova. Porque é isso que parece, é que a bicicleta é nova. Não me lembro dela ter este brilho, estas características há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Portanto vá, vamos lá agora ao selene. Vamos avançar aqui com o selene. Pá, cheira bem. Cheira mesmo bem. Por causa destes produtos, todos eles cheiram porreiros. Caso goste. Olha lá. Já está a dar aí outra corzinha. Não lhe vai dar, não lhe vai dar o preto. Claro. O preto dele já, já era. Já era. Mas... Vai recuperar aqui muita coisa, provavelmente. Sim. Provavelmente, a nível mesmo da pele, a elasticidade dela. Está limpar mesmo. Isto agora é cinco minutinhos aí a atuar. Depois a gente já vai retirar aí o excesso. Vai, vamos limpar então agora isto. Tentar passar o pano para tentar perceber o que é que... O que é que aconteceu aqui. Está limpo. Está bonito. É aquilo que a gente tinha falado. Que nós tínhamos falado. Já não fica novo? Não, não fica novo, mas nota-se diferença. Nota-se diferença no acabar da pele. Sim, na textura e tudo. Tudo. Exatamente. Caso ficou porra. Notam-se aqui algumas partes mais enrugadas, mas também estas curvas aqui é um bocado mais complicado. É o quê? Eu acho que enrugado sempre foi. Sim, eu acho que é mesmo assim já. Pá, de resto não. Não, mas dá para ver que está muito bom. Sim, já tem aqui umas ressadelas e tal. Miga, a gente também cai. Claro que sim. E não deve ser pouco. Tenho que vir andar de bicicleta para aqui mais vezes. Não é má ideia não senhor. E pronto pessoal, já temos aqui a bicicleta toda tratada. Ela foi limpa, depois foi dado o brilho e agora tratámos ali do selim. O que é que tens a dizer Pedro? Pá, vou cá voltar mais vezes de certeza. Porque não me lembro da bicicleta ter estado assim desde a altura que eu comprei. Está nova. Está muito boa, muito boa mesmo. Há aqui pormenores, ângulos em que não dá vontade de sujar a bicicleta como eu tinha dito. Guarda. Vou guardá-la. Pronto, então já sabem pessoal, subscrevam aí o canal, subscrevam o do Pedro também que eu vou deixar aí o link em baixo. Façam like, comentem, façam essas coisas todas que a gente agradece. Vá pessoal, abração. Ah, abraço. Tchau. 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 Tchau.